Só, primeiro, pedir desculpa aí pelo atraso, nós estávamos lá reunidos em assembleia, mas, conforme eu disse ano passado, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Nós dissemos ano passado que o Botafogo estava inaugurando uma nova fase na sua história com a resolução da questão do axial, da dívida trabalhista, da dívida tributária. Apesar de termos, assim, uma agenda negativa muito forte, estabelecida por alguns, acho que o Botafogo conseguiu suplantar tudo isso e só com essas conquistas que foi permitido que, nesse momento, a gente possa anunciar agora um grande projeto que nós consideramos que terá muito sucesso, que é o Botafogo S.A., que acaba de ser constituído, o seu estatuto foi aprovado pela nossa assembleia. Nós teremos uma empresa em que o Botafogo deterá 60% de suas ações e a TREX, que é a empresa representada pelo Andalberto, que é o seu principal acionista, seu principal executivo, deterá 40%. Aí são detalhes que, ao longo dos dias, nós vamos falar. O Botafogo, como eu disse, terá uma nova vida a partir de agora com propostas que vão permitir que nós conseguimos gerar caixa, gerar renda, gerar negócios que permitam que o Botafogo busque novos horizontes. Não dá para prometer que nós vamos subir, dá para prometer que nós vamos trabalhar muito como estamos fazendo, no subir da Série C, porque os resultados não dependem de nós que estamos gerindo. Mas, institucionalmente, o Botafogo ganhará muito. Ganhará muito com suas receitas, ganhará muito com o seu nome. Hoje, o Botafogo é um dos clubes brasileiros com menor dívida. Eu posso afirmar com certeza hoje. Porque os problemas que nós enfrentamos foram pontuais e espero nunca mais ocorrer. Então, institucionalmente, a gente está muito bem resolvido. E a vida do Aldo Alberto foi um trabalho iniciado pelo Gustavo Oliveira, filho do Sócrates, que é uma pessoa que vai estar com a gente, profissional altamente qualificado. Contamos a ajuda aí do Botafogo com o Dr. Miguel, Luiz Pereira, Rogério Bariza. E fizemos um trabalho a quatro mãos. Conseguimos, nesses últimos seis meses, de muitas reuniões, de muitos, conseguir fazer um projeto que hoje estamos finalizando com o Aldo Alberto Botafogo. Vive e viverá um novo momento da sua história. Isso eu não tenho dúvida. Então, a mim, vocês entrevistam sempre. Acho que a noiva agora é o Aldo Alberto. Então, fiquem à vontade que vocês vão ver o quanto o Botafogo, enquanto instituição, o Botafogo enquanto parceiro, conseguiu, até por si, só méritos do Botafogo, né? Conseguiu uma pessoa com o Aldo Alberto, um empresário de sucesso, alguém que entende muito de futebol, entende muito de negócio, e que, com certeza, vai alegrar muito a nossa instituição. Sempre que fazem a pergunta do que a gente projeta para o futuro, sempre, por se tratar de um clube voltado para a prática de futebol, olha-se do ponto de vista esportivo. E, realmente, onde nós queremos posicionar o Botafogo lá na frente é estarmos, definitivamente, entre os 30 maiores clubes do Brasil. Sendo um time de primeira edição do Campeonato Paulista, como já é nos últimos 10 anos, e sendo um time de Série B, visitando, participando, muitos campeonatos da Série A. Eu acho que, se nós formos olhar o futebol friamente, nós temos 12 times de Série A, que são os 12 grandes clubes, que, pela própria receita, pelo próprio tamanho de torcida, e pelas próprias áreas geográficas onde eles se situam, você tem que nominar-os como times de Série A. Se eles estão na Série A ou se não estão, é uma questão de gestão. E nós temos aí outros 18 clubes onde nós queremos estar, que é o que a gente considera que são times de Série B e que vão participar em várias edições de Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, isso não é para agora. Isso, eu acho que o nosso trabalho aqui dentro vai ser preparar o Botafogo, a infraestrutura do Botafogo, trazer empresas do pote que o Botafogo merece para estarem associadas ao Botafogo, fazer do Estado de Santa Cruz um gerador de receitas e não um chamado elefante branco também, não é o correto, mas não um estágio dessa dimensão com a pouca taxa de ocupação, não só em dias de jogos, como fora dos dias dos jogos, onde a gente não vê grandes eventos e grandes acontecimentos acontecendo. Então, a nossa ideia é que o time do Botafogo, num curto espaço de tempo, consiga alcançar esse patamar de estar entre os 30 maiores do Brasil e que a instituição Botafogo, a parte de infraestrutura do Botafogo, esteja preparada para ter receitas e ter um faturamento compatível para conseguir alcançar esse patamar. Então, Berto, até para a gente otimizar o tempo, eu gostaria de fazer três em uma, mas muito rapidamente. Primeiro, que na administração, na pirâmide, o estratégico trabalha com um coletamento de cinco ou dez anos. Então, a primeira questão é daqui a cinco anos, você quer estar onde? Você, não o técnico Botafogo S.A. A integralização do capital, ela vai ser imediata, vai ser palmatina. E quem vai mandar o futebol? Bom, vou falar um pouco da estrutura de gestão, como vai ser. O Gerson já falou que, societariamente, a nova empresa tem 60% do capital do Botafogo e 40% da TREX. Essa empresa vai ter um conselho de administração, onde, então, existem sete membros que vão comandar todas as ações e todas as projeções, orçamentos, planejamentos da empresa. Desses sete membros, três são indicados pelo Botafogo, dois pela TREX e dois são membros independentes que vão ser contratados no mercado para fazerem parte, para dar um equilíbrio para a sociedade. Esse conselho de administração vai nomear uma diretoria profissional de quatro membros. Um diretor-presidente, um diretor-administrativo-financeiro, um diretor de marketing e um diretor de futebol. O diretor de futebol vai ser o homem-forte do futebol. O nosso planejamento, a gente sempre colocou como data 2025. Em 2025, a gente quer estar com todos os projetos plenamente em funcionamento, tanto com relação à infraestrutura, categorias de base, arena multiuso e também nesse prazo, do ponto de vista esportivo, também estarmos alcançando o nosso objetivo. A internalização já começa a partir de agora. Assim que constituir a empresa, todo o capital necessário para o andamento dela já vai ser aportado. Alberto, primeiramente, boa noite. Seja bem-vindo ao Botafogo. Você mesmo citou no começo da sua fala em relação ao ganho esportivo. O quanto os resultados dentro de campo podem ou não influenciar a longevidade dessa parceria? E se isso é um ponto que vai influenciar de fato nisso? Não, eu acho que não vai influenciar em nada a longevidade. O que o sucesso esportivo pode trazer é uma antecipação do nosso mérito, da nossa capacidade de, quem sabe, reduzir de 2025 para 2023 ou 2022 o atingimento dos nossos objetivos. O sucesso esportivo pode gerar isso. Agora, não acredito que vai ele causar nada de negativo, até porque nenhuma loucura vai ser feita no ponto de vista esportivo. Nós vamos fazer projetos grandes, ambiciosos, mas não é contratando jogadores fora da realidade do que é o Botafogo, fora da realidade dos campeonatos que o Botafogo está disputando. Alberto, boa noite, prazer, Wilson Rocha. Seja bem-vindo a ele, meu nome preto. Boa sorte nessa nova empreitada. Muito obrigado. Vou também fragmentar umas perguntinhas bem rápido. O homem forte do futebol vai ser o Gustavo. O Gustavo vai ajudar como membro do Conselho de Administração e do Comitê Executivo, mas o homem forte do futebol é o Léo Franco. E ele continuará sempre, vai para sempre. Dessas gestões todas, quais serão remuneradas? Você falou o diretor de marketing, o diretor de futebol, as quatro diretorias poderão ser remuneradas e os dois membros do independente do Conselho de Administração poderão ser remunerados. Os outros membros, não. Sete anos de prazo, você falou em 2025. Para o torcedor isso é quase uma eternidade. E todo projeto do futebol, a bola precisa entrar. Se a bola não entrar, fica mais difícil de gestá-la. A empresa intervirá, pessoal, o Botafogo está disputando a Série C agora. E o time está demonstrando uma certa deficiência. Não é o caso, eu estou mostrando um exemplo. Chega lá na hora da decisão, o Botafogo está pronto para subir, ainda há a possibilidade de contratar, a empresa vai intervir. para dizer, bom, e tem que subir agora ou não subir este ano, será algo encarado com normalidade dentro desse projeto de sete anos que poderá ser abreviado para cinco. Obrigado. O fato de subir vai ser uma antecipação, vai ser muito bom, mas o nosso planejamento não conta com a Série B em 2019. Bom, é claro que se nós estivermos na Série B, é o que eu falei, muitas coisas nós vamos poder antecipar até pelo incremento natural de receitas. Agora, hoje a gente trabalha com a realidade e tenho certeza que a coletividade botafoguense também vai ver todos os avanços que nós vamos estar tendo em todas as outras áreas e que isso vai dar uma guarida para ter um desempenho esportivo favorável. Agora, o desempenho esportivo favorável nem sempre é agradável ao torcedor. Agora, isso a gente não pode nos comprometer, porque isso a gente sabe que o fato da bola entrar ou não, imagine vocês na Série C ainda que todos sabem que a gente vai disputar o acesso ou não em duas partidas, não sabemos aonde, mas sabemos aonde que vai ser o maior jornal deste, uma delas, uma em casa, e que todos sabem o nível de dificuldade que vai ser esse jogo. A gente não pode planejar o ano que vem, dependendo de uma vitória ou não em uma partida dessa. Doutor Alberto, você citou aí o estado de Santa Cruz hoje, que é um fator gerador de despesas, basta ser também um fator gerador de receitas. A gente acaba percebendo, no nome das suas visitas, você com algumas ideias, alguns projetos, se dá para antecipar para o torcedor algumas ideias, ainda no campo de projetos futuros, e também se o campo aqui debaixo pode ser também o espaço que o Botafogo pode investir para fazer daqui um local para treinamento. Sim, e esses são dois projetos que até podem ser adiantados, é claro que eles estão sendo prospectados, mas o primeiro deles é com relação ao estado de Santa Cruz. Nós vamos estar mobilizando por volta de um quarto dele e transformando esse um quarto numa arena multiuso para a realização de shows, eventos empresariais, e dando outras utilidades ao estado, ali no futebol. Acho que a gente tem exemplos, eu vivenciei isso pessoalmente, a gente tem exemplos de clubes que hoje as maiores receitas são advindas desse tipo de atividade. E a outro, o segundo projeto, a gente vai primeiro cuidar dessa parte do estado, que a gente acha que esse já pode ser um alavancador de receitas em um curto espaço de tempo, e o segundo vai ser a modernização desse parque de treinamento, até para termos mais, vai ter que aumentar o campo, vai ter que fazer novos alojamentos, então esse vai ser o segundo passo que vai ser dado. O senhor falou em aporte de mediar. Quanto? Não, nós temos uma obrigação de aporte de 8 milhões de reais e vai ser aportado conforme a necessidade dos projetos forem requerendo. Para encerrar a minha parte, Adalberto, a gente sabe que é uma empresa que está sendo aberta para administrar uma entidade, mas essa entidade hoje, ela tem ativos de passivos, como é que eles funcionam a partir de agora? Não, a instituição Botafogo continua existindo, além de sócia da Botafogo Futebol S.A., ela tem a instituição, o associativismo que ela representa, e ela vai continuar com receitas e despesas, e vai ter uma nova receita, que é a seção de uso da superfície do estado, que vai ser dado para o Botafogo S.A., e o Botafogo S.A. vai estar remunerando a instituição Botafogo para que ela arque nos seus passivos passados, vão se dirigir com elas vão ser um escuro. São duas administrações financeiras completamente independentes. Adalberto, queria falar um pouquinho de você, que é um cara que já trabalhou em campo futebol, trabalhou no São Paulo. Como que chegou para você essa oportunidade de vir para o Botafogo, vir aqui para Ribeirão Preto? Como foi essa possibilidade de investir aqui na cidade? Como foi costurado todo esse acordo? O Gerson adiantou que foi feito esse intermédio por meio do Gustavo Vieira. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que te motivou principalmente a escolher o Botafogo para o São Clube e que você efetuaria essa parceria aqui. Bom, como você falou, eu fui diretor e despesas em São Paulo por oito anos. E depois da saída, coincidiu a minha saída, eu precisava de uma dedicação à empresa que eu presido, o Conselho de Anjo, precisava de uma dedicação mais exclusiva minha, até porque eu estava numa transição de gestão. e eu acabei ficando dois ou três anos sem tempo nenhum para dedicar ao futebol, que é algo que, além de gostar do futebol como esporte, eu acabei adquirindo uma experiência que eu sabia que queria usar ela para outras atividades. E, na verdade, a primeira opção era a gente adquirir uma equipe em Portugal e ir lá de ministrar, pisando, alçar voos mais altos na Europa. E acabou não dando certo, teve até algumas negociações que foram bem avançadas e, nesse interim, surgiu o Botafogo. Eu sempre gostei muito do Botafogo. Eu tive uma experiência empresarial em Franca muito grande. Durante cinco ou seis anos eu vinha para a Franca semanalmente, sempre tive um contato muito grande aqui em Ribeirão Preto. E, numa dessas minhas vindas, numa conversa com o Gustavo, a gente começou a... Eu sou encantado com o estado de Santa Cruz, fico hospedado aqui no Hotel Mont Blanc, eu olho pela janela e acho que ele é subutilizado, que ele tem o potencial de fazer muita coisa. E sou encantado com a região de Ribeirão Preto, acho que uma região no tamanho de Ribeirão Preto merece ter voos esportivos mais audaciosos e maiores, e aí começou a prospecção. A gente sempre tem um pouco de receio, porque você lidar com entidade política é algo complicado, é algo que foi até o que originou a minha saída do São Paulo, então nunca é fácil você lidar com ambiente político, mas aqui a gente... Eu, pessoalmente, encontrei, não só no Gerson, como nas pessoas que conduziram toda a nossa negociação, pessoas que se doam muito para o Botafogo, sem interesses, pelo contrário, fazendo até esforços pessoais para que a instituição estivesse no ponto que aqui está. E aí a gente... Acho que houve uma sinergia grande, acho que tanto da minha parte, da parte deles do que viram em mim o que eu poderia agregar ao Botafogo, eu e as outras pessoas, apesar de as outras pessoas vão aportar mais recursos do que conhecimento, e da minha parte, tudo que... da experiência que eles têm e dessa forma de relacionamento. Então, eu acho que foi um namoro que foi acontecendo no seu prazo certo, o Botafogo fez uma lição de casa, que é... Até fazendo um parênteses, eu fui assediado por uns quatro ou cinco clubes do interior de São Paulo nesse pedaço, nesse interim, muitos pedindo para eu ir lá assumir, para não sei o quê, porque aqui você pode usar essa área, fazer um choque, fazer não sei o quê, e quando a gente chegava para ver a situação do clube, era uma calamidade. Clubes aí que até tem alguma relevância. E, ao contrário, aqui no Botafogo eu vi uma... uma aplicação muito grande dentro dos atuais gestores, a lição de casa que foi feita com relação ao banco axial, ao ato trabalhista, que é algo o Gerson falou de passagem, mas eu que vivi em Rio Futebol, sei o quão difícil é a realização de um ato trabalhista como prefeito. Acho que no Estado de São Paulo é o único que eu não tinha conhecimento. Os que houveram eram do Rio de Janeiro, que foi uma solução que os clubes lá não fecharam. Então, é algo a ser louvado. E o refício. Eu acho que a equalização da dívida tributária é algo que pouquíssimos clubes hoje conseguem fazer. Então, acho que isso tudo foi apimentando o nosso namoro até chegar nessa conclusão da parceria que hoje foi devidamente aprovada. uma pergunta que você fala em incrementar esse campo aqui de baixo, mas ele é um comodato com a prefeitura de 50 anos, portanto, que pese demorar bastante tempo. Comodato é comodato. Se entra aí um prefeito que não é botafoguense, não tem mais comodato. Dentro do teu planejamento, existe a edificação de um centro de treinamentos para o Botafogo Futebol Clube? Eu teria uma outra pergunta, mas só para não misturar. No planejamento desse longo prazo, existe a construção de um CT para o clube? Então, a conversa inicialmente é um comodato, por prazo pequeno, pelo montante de recursos que precisa ser investido. Já houve uma conversa preliminar com o prefeito para ter uma forma de a gente reestudar o como podemos fazer esse investimento. E eu não temo realmente a pessoa ser botafoguense ou não. Tenho certeza que as nossas ideias aqui são ideias para a cidade. Eu acho que a própria cidade de Ribeirão Preto vai mudar de patamar depois que o Botafogo atingir o nível que a gente quer que ele atinja e que toda a infraestrutura aqui estiver gerando os conteúdos para o estágio que a gente quer que sejam gerados. Então, eu acho que isso aqui vai ser bom para a cidade, vai movimentar a economia, vai movimentar a rede hoteleira, os bares, restaurantes. Eu acho que tudo que nós formos pedir vai ser muito barato, porque eu tenho certeza que a gente vai dar muito em troca para a cidade de Ribeirão Preto. Uma outra pergunta, para encerrar da minha parte, se você é dono de uma diretor, que eu conselho do AXE, no laboratório, tem uma ligação muito forte com a indústria farmacêutica há muitos anos, com as distribuidoras do interior e a região de Ribeirão Preto é uma região rica em redes de drogarias e também distribuidoras em medicamento. O AXE será um patrocinador de camisa no Botafogo nesse projeto? Não, até por ser parte relacionada, eu sou presidente do Conselho de Administração do AXE, quero até, a gente está num processo, apesar de que eu fui reenito semana passada, mas eu já havia solicitado para que houvesse um novo avanço na governança corporativa do AXE, então nós estamos no processo também de colocar um presidente profissional em um curto espaço e tempo, mas até por ser parte relacionada, lá são 12 acionistas, então não tem como, não tem nenhuma ligação, isso aqui é um investimento pessoal, os outros investidores não têm nada a ver com a indústria farmacêutica, mas tenha certeza que nós vamos trazer patrocinadores e parceiros iguais ou até maiores do que eu achei. Alberto, você disse sobre reforma do estádio, o que seria uma reforma simples nesse começo, com menos de um quarto do estádio, como você disse. Há alguma previsão para esse início? Eu também queria que você comentasse sobre essas infraestruturas que você disse para a cidade, isso inclui shows e tudo mais, o que você comentasse um pouco mais ao fundo? Eu não disse que vai ser uma intervenção simples, eu falei que nós vamos estar inicialmente, vai começar por um quarto, mas a intervenção vai ser bem grande, vai ser um investimento sustantivo bem grande para poder possibilitar a vinda desses shows de artistas de renome para que efetivamente alavanque, gere conteúdo para o estádio, para que as nossas suítes, vão ser construídas suítes corporativas, para que elas sejam comercializadas, para ter uma valorização delas, nós precisamos de conteúdo de expressão. Então não adianta você trazer shows menores, tem que ser coisas substantivas e é isso que nós vamos fazer. A intervenção vai ser, embora em um quarto do estádio, vai ser uma intervenção importante. Tem caso? Quanto antes. Os projetos já começaram, é claro que a gente tem feito muita coisa até antecipadamente, dentro do que deveria, porque o Estatuto do S.A. foi aprovado agora. Mas eu já tive três ou quatro discussões de projetos, só para você ter uma ideia, então já está bem adiantado. Adalberto Boa Mente, qual a primeira ação, você já falou, vocês já estão juntos, nesse planejamento, mas qual é a primeira ação que a gente vai perceber no Botafogo aqui, com essa entrada de vocês? Eu tenho certeza que vai ser essa intervenção no estádio. Eu acho que isso é a turbidade zero, porque nós precisamos ter novas receitas, o Botafogo precisa de receitas e a gente acredita que as receitas novas vão ser advindas da capacidade de exploração do estádio. E as outras vão ser coisas que provavelmente o grande público não vai estar visualizando, que é ter um pouco mais de profissionalismo na gestão, não que não seja profissional hoje, mas hoje, queira ou não, a gestão é de uma entidade política, que sempre, pelo menos que você queira, você tem que agradar várias pessoas para uma coisa mais ortodoxa e mais profissional, mais independente desses fatores políticos. Essa questão do estádio, você falou do quarto do estádio, qual que é essa parte do estádio que vocês vão começar a mexer? O que significa isso? Cadeiras, enfim, a utilização do espaço que tem, a gente já vê a academia aqui dentro, antigamente tinha restaurante, enfim, além do centro empresarial que você falou, centro comercial também, qual que é a ideia de vocês? qual a parte do estádio que vocês querem mexer primeiro? Então, até para não atingir os, hoje, quer ou não, nós temos os propriedades de cadeiras cativas, os camarotes atuais, as cabines de imprensa, e se a gente mexesse desse lado do estádio, o tumulto seria muito bem, então vai ser no lado oposto. Chamam de churrasqueira aqui, a parte ali onde toma mais sol, então a outra parte aqui vai ser a intervenção, e sim, vão ter suítes corporativas, vão ter restaurantes, bares, atividades comerciais, vão ter bastante, vai ter bastante atividade, para que todo dia a gente tenha atividades aqui dentro do Estado de Santa Cruz. A última que eu vou te perguntar, e aí é uma questão mais sobre você, porque eu estava lá em São Paulo também, pela ESPN, e eu lembro da tua passagem por lá, e eu queria saber o que o Adalberto aprendeu dessa passagem, naquele momento do São Paulo, e o que você traz daquela tua experiência para hoje aqui no Botafogo? Eu acho que o que mais o Botafogo vai se aproveitar da minha experiência de São Paulo foi efetivamente do que eu fiz lá no estádio. Eu não, eu com a equipe, eu acho que quem vivenciou o Corumbi, nós saímos de um estádio que tinha um prejuízo anual de um milhão e meio de reais para uma receita de 60, e com uma sobra de caixa de 35 milhões por ano. Então, num prazo de oito anos, nós fizemos um trabalho dentro do estádio. Quem conheceu o que era o estádio, aquela geral, nós transformamos todo o anel inferior em um shopping, com restaurantes, academias, bares, lojas, atividades, e começamos a gerar o interesse dos grandes shows vindo em São Paulo. É claro que hoje nós éramos únicos, hoje o Murumbi tem a concorrência em outros estádios, mas eu acho que o que eu mais vou poder agregar para o Botafogo, com certeza, é o que eu fiz lá no marketing, mas até do futebol, porque o futebol, até com uma alta crítica, lá foi uma experiência para aprender e para poder, mas eu não quero aqui estar atuando diretamente no futebol. Vou estar mais palpitando como torcedor, já falei isso para ele, já estou conectando nesse ônibus. Só um minutinho aqui, que eu conheço o meu alheitorado, que eu vou responder essa pergunta. A presença da TECS não falando, é nítida no dia a dia, vocês não falaram mais de atraso de pagamento, de corte de energia, tanto é que nem a PTB nem veio. Eu estou falando, estou dizendo que greve geral de quatro funcionários, essas coisas, não pararam, de uma hora para a outra, pararam. Deixando a brincadeira de lado, eles estão ajudando e muito. Ajudaram, ajudaram na montagem do elenco, ajudaram na definição das logísticas, ajudaram nos patrocinadores, nós temos a Iro, que é um grande patrocinador, que foi o Adalberto, pessoalmente, que nos trouxe no momento difícil, quando a Rúlia estava atravessando. E este projeto, este projeto que se refere lá do lado da churrasqueira, nós não vamos tirar o nosso torcedor, já que bancada, terá um local, é muito próximo, senão, vamos dizer que o nosso projeto é tirar a fiel força da churrasqueira, não é nada disso, nós estamos fazendo um trabalho de setorização do estádio, que irá permitir que até via sócio-torcedor, isso terá uma nova repercussão, e isso vocês vão entender aí, ao longo do projeto, como um todo. Então, sim, desde o Campeonato Paulista, a presença, tanto do Gustavo, quanto do Adalberto, é muito significativa na Vila do Botafogo. Eles agregaram muito, muito conhecimento, muita parceria, enfim, agora, é só, a coisa continua andando, é só implementar os projetos que dependiam deste aval da nossa Assembleia. Então, desculpa, eu só vou definir essas questões. Adalberto, para encerrar também da minha parte, o Botafogo que já tem, o Botafogo do Futebol Público já tem celebrado alguns contratos, como o próprio BMG, tem também contrato da sessão de bares do Estado por algum período, o que que isso implicaria nesses seus novos projetos, se isso vai passar por uma reavaliação ou a Botafogo S.A. também vai ter que cumprir junto com o Botafogo do Futebol Público esses contratos de andamento? Não, todos os contratos de andamento serão cumpridos religiosamente e nos seus vencimentos a Botafogo S.A. vai avaliar se são pertinentes e não só, acho que pertinentes todos são. Alguns a gente só acha que não valorizam a marca Botafogo e o Botafogo como instituição da forma que o IBD dão e provavelmente a gente vai renegociá-los. Obrigado. Obrigado. Só confirmar os nomes que foram eleitos para o Conselho, os nomes que já estão confirmados para o Conselho do Botafogo. Não foi discutido? Não, não. Hoje foi votado a autorização para que o Conselho Deliberativo faça eleição no dia 28 dos membros que irão representar para o Botafogo. Como havia essa, não existia isso no Estatuto, a diretoria executiva sugeriu à Assembleia que a eleição desses membros do Botafogo seja por eleição que se dará no dia 28 de maio. São dez dias com antecedência. São três. São três membros eleitos pelo Conselho Deliberativo.